Um levantamento feito pela Comissão de Educação da Câmara de Goiânia revela um dado preocupante. Quase 90% dos professores da rede pública não tomaram a segunda dose da vacina contra o coronavírus. O questionário foi feito entre 1º de julho e 9 de agosto, enviado aos profissionais da rede municipal por WhatsApp e Facebook. Ao todo, 409 responderam as perguntas, sendo 294 professores e 115 servidores. 89,2% disseram estar com a primeira dose da vacina, 7,9% tomaram a segunda dose e 2,9% não se vacinaram. Quanto às escolas, 62% alegam que faltam adequações exigidas pelos protocolos de proteção. 48% afirmaram que as escolas receberam recursos da Secretaria Municipal de Educação, mas não compraram todos os equipamentos e insumos necessários. E 84% disseram que não se acham preparados para voltar à sala de aula. Os dados foram apresentados hoje de manhã. Os profissionais da educação querem voltar porque o ritmo de trabalhos remotos é muito extenuante, muito exaustivo. E também porque são eles que estão na sala de aula que terão de lidar com os abismos aprofundados por esse período de escolas fechadas. Então, esses profissionais querem voltar, mas eles querem voltar com segurança. Oito é muito tempo, né? Oito é muito tempo. Oito é muito tempo. Oito é muito tempo. Tchau, tchau.